Se você quiser ser meu amor Me abraçando, sorrindo, contente, feliz da vida Me fazendo carinho, viu? Me fazendo carinho Dizendo que eu sou a coisa que você mais quer Me apoiando, fazendo tudo o que eu quiser Dizendo que a vida só é boa comigo a seu lado Que eu sou o lado forte e bom do seu viver Chorando e lamentando por não ter me conhecido há mais tempo Me dizendo que daria um bilhão por esse momento Um bilhão por esse momento Um bilhão por esse momento Se você quiser ser meu amor Para sempre me conquistar Tem que fazer o seguinte, dois pontos Sem bronquiar, viu? Sem bronquiar Todos os dias sonhar comigo De manhã me acordar com beijinhos Me abraçando, sorrindo, contente, feliz da vida Me fazendo carinho, viu? Me fazendo carinho Dizendo que eu sou a coisa que você mais quer Me apoiando, fazendo tudo o que eu quiser Dizendo que a vida só é boa comigo a seu lado Que eu sou o lado forte e bom do seu viver Chorando e lamentando por não ter me conhecido há mais tempo Me dizendo que daria um bilhão por esse momento 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 Vem e vem por esse momento